A qualidade de vida, ela envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional além de relacionamentos sociais como família e amigos e também saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Então a qualidade de vida, de modo geral, na verdade ela envolve muitos fatores, como eu falei aqui para vocês mas de modo geral, uma boa qualidade de vida, ela envolve a pessoa ter condições básicas de vida, moradia, alimentação ela estar se sentindo bem, com saúde e engajada na sua vida. E gente, os desafios e os problemas, eles surgem ao longo da vida, isso é natural, é inerente da vida os desafios, os altos e baixos e tudo mais, mas também as respostas que a gente tem em frente aos desafios da vida dizem muito sobre cada pessoa e sobre a sua qualidade de vida também, né? O equilíbrio emocional, essa bravura diante da vida, você ter um mindset, uma mentalidade para superar os obstáculos, isso também está diretamente relacionado com a qualidade de vida porque é com o nosso mundo interior, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso posicionamento diante da vida que isso são questões internas de cada um, vão estar diretamente relacionados com as construções que a gente faz com as nossas escolhas diárias e isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida.